No mês de conscientização ao câncer de mama, a Rede Feminina de Combate ao Câncer preparou uma programação especial com diversas ações. E para falar sobre isso, nós recebemos a presidente da rede, aqui de Joinville, Maria de Lourdes, Ficagana. Ficagna. Ficagna. Prazer, muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, nós que agradecemos. Boa tarde a todos, né? E que mensagem linda, né? Linda e parabéns e boa recuperação para ela precisar de nós, estamos à disposição. Eu tenho certeza, porque vocês sempre abraçando a cidade e agora a cidade abraçando, por isso existem vários eventos. E se você aí de casa quer, de repente, praticar e ajudar a rede, o que pode ser feito? Pode ir na rede comprar uma camiseta, uma sombrinha, livro, copo, tem umas mochilas lindas que chegaram, né? E pode ir no brechó, tem o nosso brechó. Tem muita coisa de Natal que já veio de suplar uma empresa do outro, tudo novo. Tudo novo. Olha só. Estão fazendo mutirão para fazer bainha dos trilhos, tudo está bombando. E além disso, algumas ações buscam muito essa questão da saúde, da qualidade de vida, né? Vamos falar da caminhada, da pedalada? Da pedalada, da caminhada e da... A Corrida pela Vida, dia 23 do 10, em parceria com o Shopping Miller e tudo vai ser doado para a rede feminina, em prol da rede feminina. Pode fazer a inscrição, são vários quilômetros, assim, não é só uma corrida a pessoa escolhe. Daí tem a KIDS e tem a Corrida do Cangu, né? Pelo www.42kesp.br ou então pelo millerjoenville.com.br para fazer a inscrição. Faz a inscrição, vem um kit, né? Vem o kit. E vai correr e vai também ajudar a gente, porque nós trabalhamos muito com prevenção. No congresso, o último que eu fui também, se falou em prevenção, 45 painéis de palestras e tudo se fala em prevenção. A rede feminina tem 42 anos em Joinville, sempre falando sobre prevenção, prevenção, porque a prevenção evita você ir ao tratamento. E o câncer tem cura-se, começar rápido, agir rápido. E também, como essa senhora que falou, fé, espiritualidade, tem muito a ver, né? Depois, dia 27, nós temos a Clipada e Apaixonada. É um pedal que sai do mercado municipal. É também em prol da rede feminina. E tem no dia 28 uma caminhada pela Multipolo, que vão subir o mirante. E tem também culto, tem na igreja, resgate, tem na igreja Assembleia de Deus, no Juquiá. Tem vários, vários... Nós estamos indo nas empresas. É tipo quatro, cinco empresas por dia nós estamos indo. Muito obrigado, empresas. É isso aí. É ir para a prevenção, para evitar ir para o primeiro tratamento. Perfeito, ó. Então, reforçando, para você que gosta de caminhar ou pedalar, ou então quer se desafiar a subir o mirante, né? Que muita gente tem adotado isso na sua rotina, subir em boa companhia. A Maria estava me contando que na última edição teve quase 700 pessoas que participaram subindo o mirante. É tipo 18 horas, daí vai, é tranquila, é fresquinho, né? Vamos participar. E se você ficou com dúvida, já que a programação é extensa, está tudo lá no site, nas redes sociais da Rede Feminina de Combate. Da Rede Feminina, exatamente. Vamos falar o arroba, então, do Instagram? Arroba Rede Feminina Joinville. Procura lá, já segue, curte, porque é uma forma de incentivar. E tem bastante depoimentos também, né? Está bacana, nosso Instagram agora está bem bacana. A Maria está muito feliz. Porque teve um momento aí, um momento difícil da entidade, mas agora, assim, o pessoal está buscando, está procurando e está sobrando serviço lá. Então, se você também, de alguma forma, puder doar tempo, se tornar voluntária, também pode ser bem-vindo. Voluntária para a Rede Feminina, estamos precisando muito. Mesmo não sendo outubro, nós estamos com muito trabalho, porque a gente está sempre vendendo, sempre fazendo e sempre tem um evento, sempre tem uma palestra, né? A gente está fazendo palestra para empresas no nosso auditório também. Eles fazem uma doação de um valor e usam o nosso auditório. É uma forma de ajudar a Rede também e está dando super certo. E a gente vai logo começar a segunda parte da reforma. Logo, logo. Perfeito. Então, para você que nos acompanha, às vezes tem uma horinha livre no seu dia, você vai fazer amizades, vai ajudar outras pessoas, vai participar de um grupo super sério, super respeitado e querido aqui em Joinville, que é a Rede. Então, fica o convite e reforçando, para acompanhar, participar das ações, acessa lá, arroba rede feminina, está aparecendo aí na sua tela, arroba rede feminina de Joinville. Maria de Lourdes, muito obrigada, conte conosco sempre nas ações. Nós que agradecemos e dizer assim para as mulheres, para a comunidade, previna-se, não vá ao primeiro tratamento, evite o primeiro tratamento. Muito obrigada, gente.